Fala aí gente, bom hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu encontrei navegando pela internet e eu achei bem interessante, bem diferente, digamos assim eu acho que é a palavra que mais se encaixa nesse caso aqui acho que até mesmo pra internet que já é estranho o suficiente, né eu queria contar pra vocês sobre um caso que ficou recentemente famoso que basicamente tem uma mulher na internet que na verdade é um cachorro e ganha muito dinheiro só sendo um cachorro na internet e agora ela tá rica é, calma que vocês já vão entender o que tá acontecendo aqui bom, pra começar, eu acho que todo mundo aqui já sabe que as pessoas têm um carinho a mais por pessoas animais você já deve ter visto em algum anime, ou pelo menos foto de um anime isso é muito comum todo anime fofinho tem a menina raposinha, a menina cachorrinho, o corelinha, o rabinho e a menina gatinho, ou neko, sei lá como é que fala essa coisa a galera ama uma junção humana com um animal eu não sei porquê talvez porque seja fofo ou talvez porque os animais se comportam de uma maneira fofa, carinhosa, carente e as pessoas querem ver mais isso nas outras pessoas eu não sei, ou sei lá, as pessoas solitárias gostam de ver a tensão extrema que uma menina gata dá pro protagonista de anime tipo, é óbvio que os produtores de anime eles fazem essas garotas, né, junto com animais pra falsamente saciar essa sede do cara que necessita de uma mulher com orelhinha e rabinho pra ele ficar sonhando acordado imaginando que um dia, por algum motivo do além, ele vai ter uma, né, vai aparecer uma garota com orelhinha na porta da casa dele e vestida de empregada, de maid que vai fazer comida pra você e vai deixar você dormir no colinho dela ai que fofinho ai você vai pedir pra ela fazer coisa, ela vai obedecer porque são basicamente servas e... é, é isso, tipo, é um sonho pra galera, tá ligando? e é claro que isso pode ser algo a mais, né, tipo, pro lado adulto você sabe que pode, eu sei que você sabe que pode você sabe que eu sei que você sabe claro que isso faz sucesso também mas bora concordar que não precisa ser, não tem necessidade, né pode ser algo inocente também acho que as pessoas só gostam da ideia de ser um humano leal, fofinho que vai te acompanhar nas suas coisas e te animar ou te confortar e geralmente é assim que funcionam os animais tipo, ó, que fofo pensar assim, né, Goulart é basicamente uma companhia que você teria de um gato a um cachorro mas com características humanas que se eu conseguisse interagir e falar com você, tipo, uau, super fofo, né eu gosto de acreditar que era desse jeito que os animes imaginavam as Cat Girls ou Dog Girls eu sei lá como é que fala esse nome, eu não sei, mas desculpa mas aí os otakus corromperam essa fanbase pedido por por favor, faça uma menininha de gato que fale One-chan, esfregue minhas costas miau, olha meu corpo sem menu e é claro que os estúdios de anime atenderam esse pedido, né porque, oba, adoro dinheiro tudo bem, eu entendo eles e essa coisa é muito famosa na internet até o Elon Musk já falou que vai desenvolver Cat Girls de verdade geneticamente modificadas pro público pra você comprar e se isso for verdade se isso existir acho que acabou a depressão do mundo e é claro que homem e mulher curtem, né mas, obviamente, é muito mais o homem que acho que sim tem toda a característica do da mulher já ser o gato assim, de até eu não sei porquê mas eu só porque é assim então, ao passar do tempo na internet eu já vi muita sério muita gente se aproveitando disso desse público esfomeado por orelhinha e rabinho que não tem nada de errado, tá bom na verdade é bem inteligente se aproveitar todo esse pedido da galera essa necessidade que o pessoal tem de ter alguém vestido de gatinho porque, né se essa molecada gosta de mulheres e bichinhos nos animes, né e sonha em ter uma menininha kawaiizinha dessas eu posso ser essa menina, né o mais esperto que eu posso fazer pra nossa realidade que a gente vive aqui porque, né desculpa acabar com o sonho de vocês mas essa Neko Girl aí nunca na vida toda vai existir porque no anime as pessoas tentam fazer o protagonista mais identificável com você possível, né com o cara otaku de 16 anos que assiste anime e joga videogame, né e nem se elas existissem seria assim, tá então, não é nem igual ao anime então, bichinha para de sonhar para de sonhar volta pra realidade oi tá, é voltando aqui pro vídeo, né e vendo toda essa trending, né as meninas aproveitaram então teve um bom crescimento de meninas se vestindo de gato se comportando como gato e fazendo cosplay e vendendo inscrição mensal pra conteúdo exclusivo e tirando foto e gravando vídeo e a galera babando, sabe tipo, realmente é um conteúdo que funciona por exemplo, cara se você digitar no YouTube Catgirl ASMR você acha muita coisa cara, eu vi uma menina que ela faz ASMR de gato e é muito bom tipo, é bem feito, sabe é, é não é muito bom não fala isso não e é muito interessante que ela falando no vídeo ela mia como gato mas tem até legenda tipo, ela inventou uma língua na hora, sabe e ela fica os 14 minutos do vídeo só miando e cheirando e lambendo e se comportando como um gato em geral é naquele microfone de ASMR que tem as orelhas é e pra mim é muito desconfortável eu não consegui ficar no vídeo não dá porque ela fica no personagem tipo real o vídeo todo e é muito esquisito isso pra mim tipo, ela nem fala antes normal não, ela é um gato sempre nada contra quem gosta disso, tá só que pra mim eu acho que já atingiu o limite pra não ficar desconfortável assistindo e tem muito deslike no vídeo porque a galera se contorce de vergonha alheia eu entendo mas também tem quase um milhão e meio de views então eu acho que ela ganhou isso aí ela ganhou parabéns, cara você venceu na real tem até a parte 2 desse vídeo no canal dela e o vídeo tem 2 milhões de views e ela faz a mesma coisa passo 1 pega o microfone passo 2 fica miando nele o dia todo passo 3 dinheiro eu não vejo nada de errado nisso tá bom? não me entenda mal por favor eu acho que se ela não tá fazendo nada de errado nem cometendo um crime tá de boa ela tá fazendo dinheiro dela de forma honesta e justa e essa menina também tem um ASMR de cachorro porque cachorro é interessante, mano porque é um risco, né? porque é bem menos procurado pelo otaku porque eu acho que cachorro é associado a um animal mais brincalhão mais brusco, assim não um calminho que vai ficar miando no seu colinho ah, miau, anichã mas mano, esse pra mim é pior ainda porque eu tenho um cachorro em casa e ela faz os mesmos sons da minha cachorra aqui e não dá, mano simplesmente não dá pra mim é muito esquisito imagina o meu cachorro começar a fazer barulho normal de cachorro e eu me lembrar dessa menina não, valeu obrigado, tá? valeu aí beleza, mano com todo o contexto já dado todo o conteúdo histórico sobre animais e humanos mesclados que eu apresentei aqui no vídeo né, informação show a gente já pode chegar no assunto principal que eu queria falar aqui no vídeo puppy girl jenna eu não sei se você já viu essa pessoa mas a primeira vez que eu vi só divulgaram o vídeo dela no meu twitter e eu lembro que eu assisti e falei mano, que bosta é essa? esse aqui é um nível muito a mais do que a gente viu até agora, tá? é, tipo, só pra te antecipar deixar avisado, se não se assustar tipo, é muito... é, diferente o vídeo era basicamente uma mulher andando igual cachorro e uma outra menina tacando uma bolinha pra ela pegar tipo, isso num parque público aberto pra geral cheio de pessoa criança correndo de fundo aí a pessoa taca a bolinha e ela se joga na água tipo, pra pegar a bolinha eu gosto muito que até o, tipo o cachorro em si ia tentar pegar só que eu vi uma mulher maluca se tocou na água diretão assim correndo é, mano e essa mulher se chama Jenna Phillips mais conhecida na internet como a puppet girl jenna bom, e esse vídeo que eu mostrei ele pegou um milhão e mil de vídeos no tiktok tipo, muita coisa viralizou essa parada no twitter pegou muita view também eu não lembro mas foram mais de milhões e eu fui pesquisar mais sobre, né e eu achei o tiktok dela e é só vídeo dela fingindo ser um cachorro tem um dela brincando com uma bola fugindo do dono, sabe tipo, o dono correndo atrás dela e ela saindo correndo tem ela fazendo truques com o dono pra ela ganhar um biscoitinho então ela deita ela finge de morte sei lá o que ela ganha um biscoitinho no final tem ela tomando água no potinho, mano é muito doido isso pra mim é claro que ela tem uma vida normal eu acho, né tipo, é só nas câmeras que ela tá assim o tempo todo quer dizer, não é tão normal assim porque tem vídeo dela andando de coleira na rua mas, ok e ela mesmo já disse que quando era menor ela sempre se sentiu como um cachorro já é como se ela fosse um cachorro no corpo humano, sabe ela disse aqui abre aspas eu sempre me senti como cachorrinho de primeira não era pro lado sexual eu fingia ser um cachorro quando era menor o que é muito doido, cara ela não tá fazendo isso pela trend de mulher animal sabe, da menina gatinho menina cachorrinho menina raposa menina sei lá o que é como se ela sempre fosse assim a menina é um cachorro, cara irmãos, eu acho que isso é o mais perto do que conseguirmos chegar de garotos animais não, brincadeira e vendo todo esse crescimento do tiktok dela eu acho que a Jenna percebeu o que o público queria, né ela quis muito se aproveitar beleza e sim, ela criou o OnlyFans o OnlyFans que eu já falei aqui é aquele site que você paga mensalmente pra uma pessoa pra ter acesso a conteúdo exclusivo dela como post, imagem, vídeo que não necessariamente era pra ser levado pro lado adulto mas o site é popular por isso, né pelo conteúdo adulto então, né você já sabe o que que ela faz lá nossa, Gularte quem que vai pagar pra ver uma menina afim de ser um cachorro na internet, mano então, eu não sei eu não pagaria, cara mas em entrevistas, né que ela já deu diz ela que ganhou o valor mensal que contém 6 dígitos isso em dólar então, ela recebe 6 dígitos tipo, na conta dela mensalmente então, o mínimo que ela pode ganhar são 100 mil dólares mano, o mínimo, tá tipo, o mínimo então, eu não acho que é mais do que isso tá ligado isso com as inscrições mensais que ela tem dos seguidores dela que pagam mensalmente que são uns bons 20 dólares por mês e ela também atende a pedidos privados tipo, imagina que você adora a menina cachorro você quer que ela faça um vídeo específico pra você, espectador assim, você você aí, ó que tá vendo esse vídeo aqui e eu não consigo imaginar nem nada pra dar de exemplo, tá imagina você aí mas enfim e você paga por fora pra ela, entendeu e diz ela que tem gente que paga até mil dólares pra ela fazer um vídeo, mano tipo, basicamente 5 mil reais pra você gravar alguns segundos pra uma pessoa aleatória da internet e a pessoa paga você eu não sei o quão sexual é porque eu não quero pagar mensalmente pra isso eu não sei se é tipo perto do Instagram dela que ela só finge ser um cachorrinho andando pelo parque e pulando e fazendo sei lá o que mas eu acho muito doido como tá dando certo, mano porque é um negócio muito diferente do comum não é tipo a Belle Delphine com o cabelo rosinha fazendo uma regala mano, é um cachorro sei lá, você até inspiraria alguém não sei se fosse pra imitar um animal seria um gato, né tipo, que é mais associado a mulher mas ela finge ser um cachorro e realmente se sente como cachorro tipo, ela deixou o emprego antigo dela e agora ela ganha no mínimo 100 mil dólares pra ser um cachorro e tirar foto tipo, eu não consigo imaginar um cenário mais perfeito pra ela ela ganha, tipo, milhares de dólares pra ser o que ela sente ser tipo, por mim tá de boa, sabe é como se eu ganhasse dinheiro só pra me filmar sendo o golar só porque eu sou eu só porque eu sou o golar tipo, tá ligado? não desmerecendo nada tá, claro que tem um trabalho por trás não é tão simples assim não quer dizer que é fácil eu só tô falando que é muito conveniente pra ela o que é bom isso é perfeito, mano tipo, é você fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com isso que é GG ganhar dinheiro correndo atrás de bola num parque público cheio de criança brincando aí ela criou um mercado que não existia ainda tipo, ninguém tinha ficado famoso por ser um cachorro na internet por isso que eu acho que deu tão certo porque a galera se descobriu que, nossa, que da hora isso aqui, mano a menina é um cachorro, cara e GG, mano funcionou agora ela tá rica de acordo com ela doida ah, mas bom, gente então era isso que eu queria contar pra hoje eu gosto de falar sobre esses casos mais diferentes, né que rola a internet que às vezes passa despercebido por vocês não sei eu espero que você tenha gostado disso aqui tudo né, lembrando se você curtiu dá isso aqui deixa o like me ajuda muito mesmo eu acho que você viu até aqui e você gostou então, né por favor, mano dá isso aqui valeu enfim, eu vou dirigindo por aqui eu apareci no próximo vídeo espero que você apareça também, né estarei esperando você senhor Guilherme então é isso falou e tchau fui tchau